Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando todas as barreiras. Quando eu digo baixando barreiras, é que tá quebrando os muros daquilo que você precisa acreditar, ter fé, que você vai conseguir. Baixando tuas barreiras, baixando tuas barreiras e aumentando a tua fé. Eu baixo, nesse momento eu baixo barreiras, baixo barreiras, baixo barreiras. E a tua fé se explode em uma fé gigantesca. E todas as coisas vão cooperar para você agora. Vamos fazer uma transmutação de energia poderosa para grandes somas. Não sei se você tem percebido que vários homens e mulheres de negócio têm começado a perceber essa energia. Antes eles faziam sem saber o que estavam fazendo. Hoje eles fazem consciente, independente de religião. Eu tô vendo evangélicos falando em transmutação de energia. Eu estou vendo católicos mais ainda falando em transmutação de energia. Os místicos mais ainda falando em transmutação de energia. Os cientistas falando, os médicos e a psicologia. Todo mundo falando em transmutar energia. E hoje vamos fazer uma grande transmutação de energia do negativo para o positivo. E para que melhor? Para grandes somas. Esse canal chegamos à marca de 60k. E o que eu tenho mais visto aqui são depoimentos das transmutações de energia. Principalmente do puxão de energia. Aqui tem várias técnicas. Não é só uma e duas. São várias. Principalmente na escola do mentalismo. Mas hoje nós vamos fazer para você receber aí no teu negócio, no teu trabalho, na tua casa, grandes somas. Você deseja receber grandes somas? Se sim. E também uma pergunta muito importante. Você aceita fazer comigo essa transmutação? É um download que eu vou colocar e enviar para você no teu HD, que é a tua mente. Se sim, você diz assim. Eu aceito transmutar energia. Eu recebo essa transmutação de energia. Escreve aqui para mim. É necessário que você aceite. Se não, simplesmente você fala. Eu não aceito, Eliane. Eu quero continuar como eu estou. Com a minha energia estagnada. Com os meus negócios estagnados. Então vamos lá. Vamos começar. Toca aqui. É a porta de entrada do céu. Antigamente, os antigos gregos diziam que aqui era a porta de entrada do céu. Conexão, conexão com o divino, conexão com a divindade. Respire fundo. Solte o ar devagarinho. Transmutando energia, transmutando energia. Se você puder, fale comigo essas palavras. Se não, basta você ficar ouvindo, se conectando à energia que existente. Nesse momento, eu peço colaboração a todos os seres da terra, os seres de luz. Peço colaboração aos anjos, ao anjo da guarda. Eu peço ao teu anjo da guarda que colabore comigo nesse momento para que eu possa transmutar tua energia para grandes somas. E peço também ao querido e amado San Germán que esteja presente aqui no nosso puxão. E todos os seres visíveis e os seres invisíveis para que possa nos ajudar nesse poderoso puxão de energia. Peço ao anjo da guarda, peço à divindade, ao divino criador, que nos faça conceder a graça de um poderoso e maravilhoso puxão de energia. Ao poderoso Deus, ao poderoso e divino Jesus, ao Espírito Santo, a tudo que há nessa vida, tudo que há nesse plano terreno, que vieram para nos ajudar. Então vamos repetir. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O que eu tenho que fazer para receber o máximo de dinheiro possível nessa vida? Universo, o que eu tenho que fazer para receber o máximo de dinheiro possível nessa minha vida? Como pode melhorar mais ainda? Como eu posso expandir os meus negócios mais ainda para eu receber dinheiro? O máximo de dinheiro possível nessa minha vida, nessa minha existência? Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia de todos os seres da Terra, puxando energia das coisas poderosas de Deus, puxando energia das coisas poderosas, das coisas visíveis e invisíveis, puxando energia para grandes somas, grandes somas de dinheiro. Nesse momento aqui tem uma bola de energia, uma bola de energia dourada da cor do ouro. E eu pergunto, o que se requer para eu receber o máximo de dinheiro possível nessa vida? O que eu tenho que fazer para melhorar minha vida financeira exponencialmente? O que se requer para eu ter uma grande transformação em minha vida? Universo, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres eu e o meu corpo podemos ser para acessarmos a máxima potência do meu ser. A máxima potência do meu ser, por favor. Acessando a máxima potência do meu ser, por favor. A máxima potência do meu ser. Como eu posso exponenciar, potencializar todas as minhas habilidades aqui nesse plano terreno? O que eu tenho que fazer para potencializar os meus dons, os meus talentos, para ajudar mais pessoas aqui na Terra? Como eu posso ajudar mais ainda? Mais ainda. Como eu posso potencializar meus dons e os meus talentos para ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa vida? Eu sei que quanto mais eu ajudo, mais créditos eu tenho com Deus. Eu sei que quanto mais eu ajudo, mais créditos eu tenho com o Divino Criador. Sim, eu sei que eu não estou sozinha nessa minha vida. Eu sei, eu sei, eu tenho fé, eu acredito que coisas maravilhosas chegam agora na minha vida. Universo, o que se requer para eu acessar a máxima potência do meu ser? Como eu posso receber mais dinheiro, mais saúde e mais amor? Universo, o que eu tenho que limpar para receber todas as potências desse dia? O que eu tenho que limpar? O que eu tenho que deixar para eu ficar mais potente, mais rica e mais feliz? O que eu tenho que fazer, universo, para receber a abundância desse dia? O que eu tenho que fazer para receber dinheiro de todas as fontes, de todas as fontes, de todas as vias, de todas as portas? Universo, o que eu tenho que limpar desse plano terreno que me faz acovardar em uma vida de escassez? O que eu tenho que deixar de fazer para tomar posse do grande ser que eu sou? O que eu tenho que deixar de fazer? Se for para deixar pessoas, deixar vícios, deixar coisas, para eu receber a potência que eu sou. O que eu tenho que deixar de fazer para acessar a minha poderosa potência nessa vida? Faça essas perguntas. Se possível, faça esse puxão todos os dias. O puxão das grandes somas. Como eu posso exponenciar o meu talento mais ainda? Universo, quais os meus dons e os meus talentos que eu ainda não considerei? Que se eu considerar, muda toda a estrutura da minha vida. Transformando em um novo ser. Mais potente, mais rica, mais bonita e mais feliz. Recebendo todas as informações. Recebendo todas as informações. Todos os seres. Seres visíveis, seres invisíveis. Recebendo todas as informações. E quando eu receber, eu os colocarei em prática. Eu não deixarei para depois. Eu colocarei em prática. Gratidão, 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 gratidão. Mantra. Mantra de recebimento. Eu sou maravilhosa. Eu sou linda. Eu sou sobrenatural. Eu sou um ser infinito de Deus aqui na Terra. Eu e Deus somos um. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Todas as portas, todas as vias estão abertas para mim agora mesmo. Dinheiro, meu amigo. Dinheiro, meu amigo. Eu recebo você de todas as formas. Dinheiro vem. 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 Eu puxo a energia. Puxo a energia do ouro. das pedras preciosas, das joias de Dubai, eu puxo a energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia das pessoas mais ricas, mais poderosas e mais inteligentes desse mundo. Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia das mentes mais poderosas, dos bilionários, dos trilionários, dos arques milionários, puxando essa energia toda para mim, sim, para o meu ser infinito. Eu recebo, eu recebo e agradeço, eu recebo, o universo eu estou pronta para receber toda a potência, toda a potência desse dia, toda a potência desse universo para mim, todas as portas estão abertas para mim. Dinheiro vem, 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 coisas maravilhosas chegam agora em minha vida, 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 E tudo que não permite isso, eu, fala teu nome, eu, Eliane Castro, destruo, descrio e revogo agora mesmo tudo que impede de eu chegar aonde eu preciso chegar, nesse ser, nessa existência, nessa vida. Respira fundo, solte o ar, faça todos os dias, venha aqui nesse vídeo e faça todos os dias esse puxão de energia para grandes somas. Dinheiro, eu recebo você de todas as formas, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir dinheiro, pode vir de todas as formas, de todas as direções, doado, achado, trabalhado, suado, pode vir dinheiro, pode vir, dinheiro de todas as fontes de renda, pode vir dinheiro, pode vir, dinheiro em pix, dinheiro em herança, dinheiro em vendas de imóveis, dinheiro de aluguel de imóveis, dinheiro do meu trabalho honesto que muda vidas. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Está feito, está feito, está feito. E aí você beba água. Esse é o puxão de energia das grandes somas. Faça várias vezes. Se você desejar, faça de manhã. Eu tenho certeza que coisas grandiosas vão acontecer para você. Faça e verás. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, eu amo você. Se você desejar, faça, 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 Legenda Adriana Zanotto